E aí, sou o WG Certo, hoje vim trazer pra vocês aqui um programa que vai ajudar bastante, vocês aí pra tirar print de certa coisa, e vários detalhes aí, vou abrir o problema, se eu executo como administrador, sim, aí apareceu essa nova setinha, você seleciona o que você quer tirar print, eu vou tirar print do que, vou dar aqui ó, tirou, soltou, já aparece. Aí vai escolher o nome da imagem, colocar teste WG, salvar, nada de trabalho, ok, aí apareceu aqui em cima, vou abrir a imagem, aí foi da parte que eu tirei, com o nome tudo certinho, e é isso, é isso só que eu queria demonstrar pra vocês aí, um novo programinha, e é isso aí, fortalece no like, se ajudei só agradece, divulga com os amigos aí, tamo junto, falou, e esquecendo, vai ter um programa novo aí pra ajudar vocês a baixar tudo que eu tenho, tudo já tá disponível, aguarde.